7 e 7 são 14, com mais 7, 21, tenho 7 namorados e não gosto de nenhum. 7 vezes 4, 28, com mais 7, 35, tenho 5 amiguinhos e lá fora eu brinco. 7 vezes 6, 42, com mais 7, 49, há aqui, 7 bolinhos, com de lá e provo. 7 vezes 8, 56, com mais 7, 53, temos 9 joguinhos, mas só gosto do xadrez. 7 vezes 10, 70, com mais 7, 57, jogo muito e paco a mate, com a ajuda do tablet. Vamos calibrar a tabuada do 6 com uma lenga-lenga que inventamos. 6 vezes 0, 0, não é isso que eu quero. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 8, é bom esse riscoito. 6 vezes 4, 34, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36, já vamos cantar os dois. 6 vezes 7, 42, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 9, 54, gostar de ir ao teatro. 6 vezes 9, 54, gostar de ir ao teatro. 7, 54, gostar de ir ao teatro.